Acesse youtube.com.br Da sua sinta, da sua sinta, da sua sinta Se decidir dessa menina sabe bem O que é sempre o cantina brota na base Isso que é mulher, se tem vontade transa Dá com desejo, senta Vive a vida intensamente, sou que fode seu sistema Ela é demais, e faz jiu-jitsu fora do normal Minha cena de filme, ela senta no legal Ela é demais, e faz jiu-jitsu fora do normal Sinta gostoso, tão gostoso, o cantos da conversa É que ela é do tipo de mina que não quer saber de nada Que se junta com as amigas pra esquecer as problemadas De copão na monta doida pra ficar chapada Não quer confusão, só quer pacificar safada Manda uma sentada, mostra que é malanda Joga por outro, porque ele que te manda Daquela empolgada, sarambuba e divagada Tá bom prazer te batucar Manda uma sentada, mostra que é malanda Joga por outro, porque ele que te manda Daquela empolgada, sarambuba e divagada Tá bom prazer te impressionar Tac Extra P như这 Manda uma sentada, huhhh Taxi da sussara e ser de casa Quero bebe ai o te o das o da a siinä Da sussara sa dum casa Da sussara sussara da.. Fui cinto de ser de...